Música No mãos à obra deste programa, vamos fazer uma coisa muito comum e que pode dar muito jeito lá para casa. Neste caso específico, temos um vão muito grande, aqui nesta sala, e é muito importante criar alguma privacidade entre a sala e a cozinha e o resto da casa. E por isso tivemos que pensar aqui numa solução e vamos fazer uma porta de correr. Como é que vamos fazer essa porta de correr, Carlinhos? Simples. Como a Teresa sabe, tem conhecimento, é muito difícil, em tempo útil, nós temos uma porta, pode-se mandar fazer, com um vão de 2,5 metros por 1,5 metro. Certo. É muito complicado. Sim, temos que recomendar. É simples, no sentido de que nós vamos ao Guamberland, vamos comprar uma chapa de contrapalhado de barilho de 1 centímetro de espessura, leve. Ótimo. E como eu só tenho até 1,20 metro, o que é que vamos fazer? Vamos fazer duas chapas de 75, já temos 1,5 metro. 75, 75 dá 1,5 metro, ok. E mais o quê? Como é que eu uno? Ora, aí é que está. Ah, então. Primeiro vamos montar as duas chapas e logo vemos. Ah, ok. Está bem. Teresa, 1,5 metro e 2 e 5 está a porta feita. Está feita? Sim, não está feita. Não, não está feita. Não, não está feita. Agora vem a segunda parte. Quer ver? Ok, quer. Quer ver? Teresa, já viu? Pronto, está feita a união com uma chapa de 1 metro e 1,5, que é o que existe. E nós é só aprafuzar, pôr um bocadinho de cola para afuzar e está feito. Ok, Carlos. Mas ainda falta aqui qualquer coisa, porque estas laterais não podem ficar assim. Ah, é observadora. Olha aqui esta, olha. Ah, já percebi. É o que está final. Ou seja... Ah, de um lado e para o outro, vamos a parafuzar tudo. E depois como é que... Eu não gostava de ver esta reunião. Ah, Teresa, não me conheça. Eu acho que algum dia você vai ver isto. Nunca, jamais. Isto é parafuzado, é colado, botumado, pintado e tal se a te resolver. Ah, então está resolvido. Mas vamos primeiro a isto com o quê? Com as calhas. Ah, com as calhas. As calhas estão aqui. Portanto, também como não há calhas de 3 metros, porque você precisa de um vão para a porta correr, 1,5 metro não chega, como é que a porta corre. Duas calhas, vamos uni-las a meio, então é que vai ter um vão, ela vai correr só para um lado. Ok. Ah, está resolvido. É aplicar isto na parede. É uma ótima sensação. Está feito. Não está nada feito. Gente, agora é que vamos fazer mãos à obra para fazer esta porta. Teresa, porta, eu não vou dizer rebitada, que parece uma lá parafusada. Está toda prontinha lá. Praticamente pronta. Praticamente pronta. Praticamente pronta. Praticamente pronta. Só falta fazer os decorativos que você quer. Ponha-se aqui lá, vamos lá experimentar. Primeiro vamos testar, antes de ir para os decorativos. E agora vamos ver se o tamanho está certo ou não. Então, ela é vizinha ou não é hora lá? É mesmo. Com estes saltes ia pegar na porta. Está a ver, Teresa? Certinho. Deste lado, nem um parafuso. Estão todos os lados lá, pronta para pintar. Mas a porta não anda sozinha. Não. Calha com rodizes lá em cima. É verdade, temos que pôr a calha. Mas antes ainda vamos aplicar aqui um papel do lado de lá. Mas para isto ocorrer, tem que soltar a calha. Carlinhos, já está a funcionar a nossa porta. Mas está até o fim, que é para você ver como é que isto está. Olha lá. Está ótimo. É para mim era envernizar e está feito. Não, mas não vamos envernizar. Vamos colocar papel para disfarçar a porta e integrar na parede. Portanto, é a continuidade da parede e pôrmos aqui o papel. Vamos ver o que nós temos mais que fazer. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri